Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre esteatose hepática. Vocês sabem o que é isso? Se quiser saber, fica aqui comigo que eu vou contar tudinho e o que a alimentação pode fazer em benefício para quem tiver com esse problema. Esteatose hepática, vocês sabem o que é? Já ouviram falar, com certeza, porque hoje todo mundo fala sobre esteatose. Eu vou tentar falar da forma mais simples possível. Esteatose hepática é uma gordura no fígado que ela acaba se acumulando entre as veias ali dentro do fígado e ela existe em alguns graus de esteatose, grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. E ela é muito séria se ela chegar no grau 3 ou grau 4. Então, é muito bom que você saiba do que se trata e o que você pode fazer para melhorar isso ou se você não tem, para você prevenir. que você tem. Normalmente, excesso de peso da idade causa a esteatose hepática, porque o consumo dessa pessoa de alimentos industrializados é muito grande e o fígado não consegue fazer essa filtração que ela devia. Bebida alcoólica é outro fato importante nesse controle. Outro problema que se tenha, quem não bebe, quem não é obeso, é excesso de medicamentos, tá? Muito anti-inflamatório acaba causando uma esteatose hepática e com o tempo vira até uma cirrose, ok? E, Nutri, o que eu posso fazer para não acontecer isso comigo? Ou para melhorar o que eu já estou? Primeiro, comer comida de verdade. todos os verdes escuros, tomar suplementações como cardo mariano em forma de chá ou de tintura. Dente de leão é excelente para fazer essa detoxificação do fígado. Alcaxofra, une o cardo mariano com alcaxofra é bem interessante. Tem um outro produto fitoterápico que chama-se astragalus, que também a gente faz um composto aí ou com dente de leão ou com cardo mariano e o astragalus. Ele é ótimo para fazer um detox nesse fígado. Além de alimentação industrializado, excesso de carboidratos simples. Então, gente, fica de olho, cuide do seu fígado porque é um órgão muito importante e depois que ele estraga, não tem muito o que fazer, tá? Então, ah, eu não quero tomar suplementação. Então, use cúrcuma na sua rotina diária, na sua comida. Semente de girassol, semente de gergelim é excelente porque tem um óleo interessantíssimo. Antes do almoço, toma uma colher de óleo de abacate ou óleo de uva. São assim, são alimentos que são excelentes, mas o alimento top, top, top é abacate e gema de ovo. O abacate tem a glutationa, que ela ajuda a fazer esse detox. A gema de ovo tem a colina, que também é excelente para quem tem fígado gorduroso. Se você já está no estágio mais alto, que é através de um exame de ultrassom que é detectado, procure seu médico, procure um nutricionista, um profissional que a gente vai poder te indicar. E se tiver num grau mais alto, tem que fazer a suplementação via oral mesmo, que daí não adianta a gema do ovo e não adianta o abacate, tá? Mas se você quiser começar a cuidar desse fígado, então, além desses fitoterápicos que eu falei, comida de verdade, verde escuro, abacate e gema de ovo. E se gostou desse vídeo, não esquece de dar um joinha e vem com a Nutri.